O candidato a vice do senhor vai sair do Nordeste? Se puder, ótimo, tudo o que eu quero. Agora, isso não tem essa obrigatoriedade. Independente de quem seja vice, eu quero ser o presidente do Nordeste. Quando fui governador do Estado, os maiores investimentos, universidades, autoestradas, investimentos em saneamento básico, moradia, hospital, foram todos para as regiões que precisavam crescer mais. É isso que nós vamos fazer no Brasil. Dar um grande impulso para o Nordeste crescer acima da média brasileira, gerar emprego acima da média brasileira.